A pintura modifica a aparência de uma casa, deixando o ambiente mais alegre e renovado. E o melhor, não se gasta tanto para essa restauração em sua casa, por isso muitas pessoas recorrem a ela. As cores diferentes de tintas de parede dos cômodos ajudam ainda mais a inovar a aparência de sua casa. Estas podem variar de acordo com a preferência de cada um. As cores das paredes de quartos, por exemplo, podem descrever o estilo de cada pessoa. Se você está com vontade de modificar a cor do seu quarto, mas não tem ideia do que fazer, veja algumas dicas de cores de tintas que darão um novo ar ao seu cantinho. O vermelho é uma cor quente e não precisa ser utilizada apenas por mulheres. O seu uso traz ao ambiente um ar muito mais moderno e agradável. E quando combinado as cores neutras como branco e cinza, o quarto fica com uma visão mais sofisticada. O laranja também é um tom quente e quando utilizado em uma das paredes, dá a sensação de equilíbrio e clima agradável, além de combinar com tons mais claros. O amarelo traz a quem o utiliza em uma das paredes do quarto, muita energia, iluminação e vitalidade. Uma ótima dica para o quarto de pessoas alegres, criativas e inovadoras. O verde, por ser considerado a cor da esperança, proporciona ao ambiente muita paz e equilíbrio. O azul é considerado uma cor que traz muita tranquilidade, inspiração e torna o ambiente mais agradável. Boa opção para as pessoas que querem se inspirar diariamente. O violeta é muito utilizado pelas mulheres e traz harmonia para o ambiente, pois resgata a magia e nobreza das pedras preciosas, além de ser uma cor considerada espiritual, excelente alternativa para os quartos de pessoas únicas. O quarto é um dos lugares mais agradáveis de nossa casa e nada melhor do que novas cores para deixá-lo ainda mais aconchegante. Este foi mais um artigo do Portal Zoom. Para vê-lo na íntegra, acesse o nosso site pelo link que está na descrição do vídeo. E não esqueça de clicar em inscrever-se para receber as últimas atualizações do nosso canal.